Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Eu acho que eu não vou conseguir pegar aqui os beijinhos. Não, não vou. E elas mandaram muitos beijinhos. Acompanham vocês e amam. Essa companhia é tão legal. E ela teve uma que colocou assim, que essa conversa é libertadora. Aleluia! Olha que beleza! Que benção! Bacana isso, né? Isso é muito legal. Legal, 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 né? Uma conversa muito libertadora. Eu amei. Beijos, beijos, muitos beijos nos corações queridos. E lindos e maravilhosos que acompanham o Espaço Feminino. Esse Conversa de Mulher, sexta-feira, na companhia e na audiência de Neide Pires. Joyce Bernardo, pastora Márcia Pineiro e pastora Gisela Xavier. É, oferecimento bala de mangaratá. Não, brincadeira! Ai, é exagero! Transporte, caiaque, Rio de Janeiro. Olha! Esse é o Espaço. Agora é o seguinte, gente. A ideia hoje é a conversa de mulher girar em torno do assunto. Cuidado com as sutis armadilhas das fofocas. Uau! Esse é outro assunto ruim. Olha, mãe, tá? Já tem manga. Já tem dado assunto ruim. Eu tô sem manga. A Joyce vem sem manga. A Joyce vem sem manga pra você encerrar o assunto. Vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar já hoje. Não, mas olha, meninas, realmente, a fofoca, ela tem sutis armadilhas. Ela vem com várias faces. A fofoca, ela vem assim com vários desdobramentos. Porque nem sempre a fofoca é uma mentira, né? É. E às vezes é até uma verdade, mas tá na hora de você falar. Mas isso não justifica, né? Não justifica você falar. É uma verdade que não é sua. É uma verdade que é minha e que eu não dou direito de você falar antes de mim. Pois é. Exatamente. Eu lembro que hoje em dia o que mais tá se faltando é lealdade, né? Porque a fofoca não é uma pessoa leal. É verdade. É uma pessoa que é desleal. Ela chega aí e manda ver. Ela não tem pena, não. É o nome que ela fala uma coisa que não diz respeito a ela. E tem que acreditar, né? Quem conta um conto, aumenta um conto, né? Agora, sabe o que eu penso nos dias de hoje, que tá todo mundo numa exposição, assim, doentinha? Redes sociais. Com muita exposição, as pessoas estão, assim, elas estão realmente com dificuldade de ter essa percepção e esse crivo sobre o que é privado e o que é público. É, verdade. Tudo ficou muito em evidência, tudo exposto, tudo colocado. E aí, onde é que, não é, passa aquele direito? Não, isso aqui é meu, isso é meu. Isso não, eu não dou a você o direito de tornar isso público. Mas as pessoas se apropriaram de um direito que não é delas agora. E sabe o que eu vejo, amiga, parece também que a fofoca, ela alimenta a carne. E tem gente que vive pra se alimentar disso. Provérbios fala isso. E a pessoa, ela é alimentada por uma... Ah, eu tenho que falar algo pra você orar. Não orar nada. É pra focar. E feio assim, zoológico. Não é uma pra você orar, mas não é orar nada. Vai, é difícil, entendeu? Vamos orar com o fulaninho, porque aconteceu isso, isso, isso. Aí, 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 ó. Já tá aí o... Por isso que o Tiago disse, né? Que a língua é um mal que não se pode refrear. É como peçonha mortal. Sim. Uau. E ela é um leme, né? É. Que conduz o barco ou para a destruição ou para um porto seguro, tranquilo. E é muito interessante essa conversa. Ela está calada. Ela está se contendo para não colocar sua poderosa opinião. Edipides, você veio de onde? Eu estava aqui pensando nisso que você falou em relação ao excesso de exposição, né? Porque a gente vê hoje em dia com as redes sociais, que às vezes, assim, tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca, que a gente publica na rede social, porque aquilo dá muita margem para as pessoas fusticarem a sua vida e criarem coisas em torno de você. E as pessoas hoje em dia, a gente vai ter que colocar tudo. Viajei para tal lugar, fui para o céu onde? Tudo que faz na vida, coloca ali. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, até falando, cuidado para as mães. Não tirarem fotos dos seus filhos. E as pessoas que dão margem, as pessoas dali vão criando e falando e ninguém se percebe. E as pessoas sofrem, porque tem sempre uma amiga que fala, você viu aquilo ali, ó, o teu namorado, ele postou foto com não sei quem, não sei quem lá. E aí começa aquele sofrimento, aquele desespero e começa com um comentáriozinho. Eu peço uns comentários abaixo. Mas amiga, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí você vê aquele monte de relatos, onde você deu a abertura para a pessoa entrar na sua vida. O famoso mexeriqueiro, né? Verdade. Metendo o nariz onde não entendo, né? E hoje a gente vai pensar muito aqui sobre essas sutis, sutis armadilhas da fofoca. E são armadilhas mesmo. São verdade. No Espaço Feminino, nessa semana, quarta-feira, foi o dia da palavra, da reflexão da palavra. E nós continuamos aquela caminhada sobre refletir a respeito de Jesus nos ensinar a superar o dia mau. Pensamos, oramos durante a semana, textos que nos apontam para uma posição diante do dia mau. E hoje eu quero com você pensar um dos, e orar um dos pontos dessa caminhada, em que Jesus nos ensina, ele nos fortalece, ele nos propõe, nos convida a amadurecer diante do dia mau. Agora, é muito interessante perceber que o dia mau, ele surge muitas vezes, numa situação em que te debilita tanto, que você fica muito vulnerável. E fica manipulável. Aí chega alguém que se intitula voz de alguma coisa, e te diz, olha, faça isso, dê essa oferta, faça esse, suba esse monte, faça esse voto, e faça esse jejum, passe fome desse jeito. Perca os quilos dessa maneira, em outras palavras. Mas a ideia é, exatamente, pegar esse dia mau, um dia que você está debilitado, um dia que você está, muitas vezes, disperso, porque a fraqueza que o dia mau, muitas vezes, gera na gente, deixa a gente em confusão, deixa a gente desapercebido e desatento sobre algumas coisas. E aí, as manipulações começam a ter lugar. As inferências do diabo começam a vir, a vir. O que nós precisamos entender é que Jesus, ele nos ensina que no dia mau, nós precisamos usar a palavra dele como livramento de toda e qualquer manipulação e de todo e qualquer engano que qualquer um que esteja longe do que Deus quer, longe da sua palavra, queira trazer para você. Porque o dia mau é um dia em que muitas vezes você se torna vulnerável. E aquele apelo, aquela pessoa que fala com aquela voz e que descreveu o teu sofrimento, aí está se aproveitando de você, porque está descrevendo o teu sofrimento, está parecendo que está te acolhendo, mas naquela hora, aquela intenção é outra. Aquela intenção não é tratar de você de uma forma que o Senhor chamou para você ser tratado, para te fortalecer, amadurecer, te tornar capacitado para reagir de cabeça erguida às manipulações. Então, hoje é dia de estar atento. Ok, a dificuldade, o dia mau, a enfermidade chegou e eu fico aqui, né? É meio que muito vulnerável. Então, vamos lá, ora, vamos lá com o fulano que ele ora, ele tem uma oração forte, aí você corre lá. Vamos lá que agora o fulano tem um jejum que tem a receita do bolo certo para você ter a vitória, aí você vai lá. Ah, vamos ali, porque ali naquele monte tem um sapatinho de fogo, uma vassoura ardente, um sabonete, aí você vai lá. Então, você fica em todas as frentes, batendo em todas as portas, isso te enfraquece. Isso te torna mais e mais e mais debilitado, isso não fortalece você. É dia de você olhar para Jesus, para a sua palavra e estar diante da palavra do Senhor se fortalecendo. Porque ele, ele que passou por tudo que confere a nossa humanidade, é aquele totalmente capaz, habilitado. Ah, nesse momento, não usar a tua fraqueza para tirar alguma coisa de você, mas ele vai usar esse momento em que você está passando por essa fase, para te fortalecer, para te erguer, para colocar você no caminho onde você precisa estar. O Senhor, ele não vem para tirar nada de você, ele vem para acrescentar força, ânimo, vigor. Ele tira sim o que não serve, o que não vai ser bom e acrescenta tudo o que vai te fortalecer. Olha o que Paulo nos orienta nessa palavra e nós vamos estar orando essa palavra. Está aí no vídeo. Pai, nós cremos nessa palavra. E nós queremos que realmente toda e qualquer intervenção maligna, que quer enganar, ludibriar com todo tipo de astúcia, fazendo com que nossa mente fique corrompida e se desvida a sincera e pura devoção a ti, nós queremos agora, Senhor. Nós queremos agora nos colocar numa postura certa. Senhor, livra o teu povo, as tuas ovelhas, nós, as tuas ovelhas dos manipuladores, daqueles que como instruídos por ação maligna, para roubar, matar e destruir, querem se aproveitar da debilidade, do momento frágil das pessoas, Pai. Do teu povo, para em algum momento se darem bem, Jesus. Nós queremos agora nos colocar como povo teu, igreja tua, que chamamos pelo teu nome diante de ti. Acorda o teu povo, Jesus. Desperta o teu povo, desperta a minha amiga, para as artimanhas, astúcias de Satanás, querendo se aproveitar agora de qualquer debilidade dela. Torna ela, Senhor, capacitada, que ela agora, Senhor, comece a ativar a mente, que é a tua mente que ela tem, que ela desperte, que ela acorde, que ela perceba, que ela tenha o discernimento do teu espírito sobre qualquer astuta cilada de manipulação do inferno sobre esse momento difícil que ela está vivendo. Que ela se concentre em ti, Jesus, que essa pessoa agora comece a focar em ti, olhar para ti, atentar para a tua palavra, não viver mais do que os outros falam, mas do que tu mesmo tem dito, Senhor. Nós queremos agora recorrer a ti e todo engano, todo sentimento contrário à tua vontade, toda manipulação e o uso das trevas para nos resgatar, nos tornar cativos de em algum momento, está cancelado este poder, para que possamos estar em liberdade no nome de Jesus. No nome de Jesus, a liberdade na tua mente. No nome de Jesus, a liberdade nas tuas emoções. No nome de Jesus, a liberdade sobre qualquer coisa que queira te manter cativo, preso a homens, a palavras de homens, a regras de homens, a comandos humanos. Em nome de Jesus, seja livre agora para reconhecer Jesus, para olhar para Jesus, para estar em Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nessa libertação, nós cremos nesse entendimento da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está dizendo aqui que o que ele receia, o que ele quer evitar, é que assim como a serpente, Satanás enganou Eva com astúcia, com aquela fala mansa, com o envolvimento, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de uma sincera e pura devoção a Deus. Essa é a direção de Deus. Fique atenta. Fique atenta para aquilo que é do homem. É o homem que está dizendo para me tornar cativo dele próprio. Não, espera aí, essa palavra não é de Deus para mim. Essa palavra, ela quer tirar de mim uma oferta, quer tirar de mim alguma coisa. Não, essa não é a direção de Deus para mim. Nesse momento de dificuldade, eu não sou alguém manipulável. Eu sou aquela e aquele que tem a mente de Cristo, capaz de discernir o que vem do Espírito de Deus e o que não vem do Espírito de Deus, sendo artimanha, astúcia do diabo, para roubar, para matar e para destruir. Você tem de Deus agora o esclarecimento e a direção sobre o que é de Deus e o que não é de Deus para você distinguir, discernir e fazer a diferença. Porque você é filho e conhece a voz do seu pastor e sabe e conhece também a voz do lobo. Vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando então, Oxi, com o nosso espaço feminino. Agora, nós estávamos falando, e eu acho muito interessante aproveitar esse comecinho de bloco aqui, o começo do programa. Eu quero aqui essa câmera aqui. Opa, beleza! Então, no começo do programa, a gente estava orando sobre esse movimento que muitas vezes acontece de manipulação quando você está ali fragilizado no momento de dor. E Jesus te ensina a que você, na hora da dor, você não é sugestionável. Você, na hora da dor, você não é alguém entregue a uma manipulação de quem quer que seja fora da vontade de Deus. E é o que a gente tem visto aí, não é? É verdade. Pessoas se aproveitando da dor do outro, façam carnê, que esse carnê vai ser o carnê que vai trazer a bênção. Dê uma oferta, que é a oferta de sacrifício, que vai fazer trazer uma bênção. Aí você pode até dizer assim, poxa, mas um dia eu fiz uma coisa parecida com essa, comprei uma água benta, comprei uma vassoura santa, comprei um aspirador celeste, alguma coisa desse tipo e deu certo. Porque Deus, ele é Deus e ele viu a tua inocência, a tua debilidade, a tua fé nele que ele honrou. É verdade. Agora, ele em nenhum momento quer que você se remeta àquilo que você está fazendo para a conquista de alguma coisa. Porque aí o mérito não é de Deus, é seu. Então, isso que fique claro, né? Com certeza. Isso é muito importante. Isso esportalece a relação nossa com o Senhor, né? De você saber que você pede, ele ouve o que você está pedindo, e você, teu coração se enche de paz naquela hora. Não fica a mercê, não é? Isso não quer dizer. De faça isso, faça aquilo, ore quantas vezes por dia. Amiga, isso também não quer dizer. E a culpa que vem se você não fizer aquilo que foi mandado. É que nem sempre você vai receber também tudo aquilo que você fez. Pois é, aí vem a frustração, você se afasta, você se desvia. É a maturidade cristã, né? Se você ouvir uma música, Se Deus quiser, ele é Deus Se não quiser, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, ele é Deus É assim, gente. É verdade. Entendeu? Se curado for, ele é Deus Se não for curado, ele é Deus Então é assim, gente, a música é assim É doidinha, assim. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. É assim, uma vez eu disse isso para o Isaac, ele estava muito ansioso para uma resposta que vinha da embaixada australiana E agora, mãe, eu já até contei isso aqui para você Eu disse, e agora é o seguinte, o sim é dele e o não também é dele Sim, aleluia O sim, se vir, ninguém vai ser glorificado, apenas ele E se o não vir, ele será glorificado, porque o livramento é dele também Então a gente não precisa ficar Acontece que a gente está o tempo todo no movimento de tirar de Deus a glória que não É nossa, é só dele Eu quero, Deus, me dá aqui a tua glória que eu fiz por merecer Uma sutil armadilha, né, pastora? E também muito mimado, né, igual crianças, João Mamãe, eu quero, eu quero, eu quero O papai, o pai quando ouve, claro que ele quer dar, mas de repente não é o melhor para a gente, não é o melhor para o filho O João ama bala, hoje ele conseguiu catar umas cinco balinhas no meu potinho E estava lá comendo, mas não dá para eu dar bala todo dia com o meu filho Isso mesmo Agora, esse programinha é assim, né, a gente fala Ah, coisa de rebalho Só que a conversa de mulher de hoje é sobre as sutis armadilhas da fofoca E a fofoca, ela realmente, ela é uma armadilha Destrutiva E é preciso que a gente perceba É ferramenta de satanás E a gente usa É preciso Sabe, assim, sabe um, 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 aquele laço do passarinheiro? Hum Ele, ele deixa, o que que é o laço do passarinheiro? É a armadilha que o cara usa para pegar o passarinho É Esse é o laço do passarinheiro Então, assim, o que que acontece? É, muitas vezes você está ali E como é que é uma armadilha, amiga? Me diga como é que é uma armadilha Você coloca um, uma coisa horrorosa numa armadilha? Não, não, atrativa É um atrativo Tem que colocar o quê? Um, um pedaço de carne para o bicho chegar lá Hum, 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 coisa boa A armadilha, geralmente, ela, ela tem um atrativo A fofoca não tem um atrativo? Tem gente que já anda com aquela armadilha assim, assim, preparando o primeiro bode Ah, armadilha É, e tem que ser atrativo, não tem? É, é verdade Não tem que ser atrativo? Com certeza E não é atrativo você ouvir da vida alheia? Olha, você não sabe do fulano Ah, sim, mas fala, conta então É Não, mas eu vou contar só para você ficar ligada Não fala para ninguém E a gente pensa que aquele que empresta o ouvido também não está fazendo parte dessa trama, né? Eu acho que esse papo é muito de Deus, porque nós mulheres falamos muito, né? Falamos muito Mas que a boca Mais que a boca Então, para a gente errar alguma facilidade, porque a gente fala demais, então a gente pode também ali equivocar Esse papo é muito de Deus, amiga Porque eu acho que a fofoca, ela escraviza também a pessoa Porque quem conta um conto aumenta um ponto Então ela já contou aquilo Daqui a pouco o outro vai saber de uma forma Ela fala, mas foi você que falou Eu falei, então a pessoa fica escrava de uma situação Ela é uma escrava daquilo E a gente tem que estar muito antenado Eu lembro de uma vez Eu era adolescente Ai, meu Deus A gente tem que estar escrava de uma prima minha tinha um namorado E eu, no meu colégio Ela falou, sua prima é fulana? Falei, é, eu tenho um namorado e tal O quê? Aquele garoto é um safado Ele fica com um monte de menina Eu, sinceramente Eu, hoje, eu falo que eu tinha que ficar muito na minha Mas eu fui na minha prima Falei, prima Prima Olha, eu, numa menina na minha sala Falou que o teu namorado, ele é isso, isso, isso A menina falou que era isso Gente, que rolo que deu Nossa Olha, eu tomo isso pra minha vida Uma lição pra minha vida Sabe aquela coisa, briga de marido e mulher Ninguém mete a culé E eu vi, eu tentei ajudá-la, alertá-la E realmente eu não prestava, não Tava muita coisa, não Mas depois a gente viu os fatos Os fatos, né Mas ela não acreditou em mim Ela acreditou nele Tem isso também Então, quer dizer, eu quis alertá-la e tudo Mas existem coisas que a gente tem que levar pra Deus, gente É A gente já vem da criança e o Espírito Santo na vida da pessoa, né Eis que eu te digo, fulano é um safado, não sei o que Hora que Deus vai revelar aquela pessoa Seja você uma ponte de fofoca Então, eu tomei Essa que aconteceu na minha adolescência Foi algo que me marcou E eu falei Você não queria fazer uma fofoca, né Eu queria alertá-la E adiantar alguma coisa naquela, né Essa menina tava tão apaixonada e ela nem acreditou Não acreditou Então era melhor orar por ela e ficar Exatamente Agora, isso que a Joyce tá falando é uma coisa muito interessante Porque muitas vezes a gente precisa até discernir as coisas, né Porque isso também, Joyce, partiu de uma intenção do teu coração Acho que a fofoca é armadilha por conta disso Porque ela parte de uma intenção nociva do coração Maligna, né Maligna e que não foi a tua De denegride Não, o meu foi proteger, pelo contrário Foi a tua Você ficou preocupada com alguém que era parente E que em algum momento você se sentiu na responsabilidade Alertá-la Agora, a intenção do teu coração é que realmente esclarece que o teu movimento não foi de fofoca Você quis, concorda comigo? Sim, tá certa Não, olha o pessoal do remédio A tua intenção era melhor Qual era a tua intenção? Epa, é, digamos Eu tô sabendo A amiga, mas você sabe que eu fiquei mal pra caramba Eles reverteram, o cara reverteu a coisa de um jeito Que eu me tornei a vilã Eu entendi E ele passou a vítima e eu passei a vilã Então, assim, são coisas que acontecem A gente realmente tem que entregar pro senhor Sabe? E a função hoje é essa, né Isso Eu tava lembrando de um lance que... E foi agora, há pouco tempo E agora que eu tô percebendo que, de repente, era uma armadilha, né Porque a pessoa veio comentar uma coisa de uma pessoa Eu falei, é, mas é mesmo Aí a pessoa, é mesmo, é? Pronto Ela fez isso É mesmo, é? O que que é? Sabe quando você não sabia? Não tinha como sair pra direita, nem pra esquerda Eu falei assim, eu me ajudo naquela hora Eu falei assim, é, não tô lembrando direito Olha, eu fiquei tremulada Porque eu vi que ali era armadilha Pra que que eu fui falar isso? Ah, eu sei Eu já não te falei Pronto Mas é? O que que é? Pronto E pra que aumentar, né? Exatamente E a gente, às vezes, não tem... A pessoa, às vezes, quando ela falou assim Não tem noção do dano que isso vai causar lá na frente Não tem noção, muitas vezes, quando começa uma situação dessa Tô dando o que vai causar lá na frente A gente tá falando de coisa sutil, né? É, e quando a Márcia falou de subir na montanha e espalhar lá Coisa de penas Saco de penas Saco de penas A fofoca é isso É subir numa montanha Pra mim é isso Qual a imagem que você tem na sua cabeça de fofoca? Pra mim é isso É subir numa montanha com um saco de pena e jogar o vento As penas todas Espalhou E agora? É, mas a fofoca... Quem é que vai de um em um, de canto em cantinho Tirar aquelas penas e devolver no saco? Não tem como E outra coisa, né? Que vai causar isso Já fez o dano E outra coisa, né? Uma pessoa fica marcada Hoje em dia é tão difícil a questão da lealdade Alguém chegar pra você e falar assim Eu preciso abrir o meu coração Tá acontecendo isso, isso, isso comigo Gente, aquela pessoa Ela está precisando da tua oração Tá precisando de um apoio teu Não Se a gente não tiver sabedoria Pega aquela informação Fulano, vamos orar pro Beltrano Fulano tá assim, tá assado Gente, vamos nos, né? Nos proteger Não é isso que a gente tem aprendido, né? Vamos nos cobrir Vamos nos proteger Por isso é que eu tava colocando aqui naquela hora Sobre a... Hoje, a linha tênue que estamos vivendo Entre o que é público e o que é privado Diante de tanta exposição Hoje nós temos as redes sociais Com uma exposição assim Que parece que você... Uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim Você quase não posta nada Você... Eu vou postar o que for importante O que for relevante O que eu achar que é interessante Pro... Né? Pra vida Enfim Enfim Mas assim A exigência da gente Estar o tempo todo Saindo do privado pro público É... O tempo todo é uma exigência Muito grande isso Ah, você saiu do Face? Não Só não tenho vontade de postar nada Ah, você deixou de fazer suas coisas? Não Só não tô anunciando os quatro... Eu brinco lá em casa Que eu só posto assim Aniversário Hoje é o dia dele Hoje é o dia dela Porque minha família é muito grande E eu gosto de fazer um mimo assim Aí outro dia eu viajava Pô, você viajou? Você não botou nem uma foto? Falei, não Pra quê? Eu fui a fotógrafa Fotografei todas as crianças Toda a família Pra que se expor? Não tem necessidade disso Não, e hoje tá muito sério Hoje tá assim Fui ao banheiro Fiz as unhas Vou fazer um selfie Tô no banheiro Clique Misericórdia, hein? Agora estou no carro Clique Agora eu estou na padaria Clique Tô comprando pão Clique Tô brigando com meu marido Clique Gente E sem falar daqueles Que colocam a briga Toda lá na Espoenta da confusão Manda recado Um pro outro Não, fora você Tentar amargura alheia Meu Deus Que coisa triste A gente rir Vai pra chorar Você vê lá e começa a falar Tudo que aconteceu Ofendendo o outro E posta tudo Um monte de gente Compartilha Se mete Se desviaram da igreja Saíram ali da família Da fé Porque não aguentam ficar Entendeu? Porque não fica mais clima, né? Mas eu acho bem bacana Você saber que existe esse sentimento Existe essa sutileza E você não emprestou seus ouvidos pra eles Sim Eu acho que isso É o que falta hoje É uma postura De você Ah, desculpa Mas se você vai falar de fulano Fala pra outro Porque eu não quero ouvir Então é uma postura de quê? Você tá edificando a vida Daquela pessoa Que ainda está Ainda em processo de alinhamento E tá protegendo aquela outra Que nem sabe Que o nome dela Tá na boca do povo Entendeu? Então a gente Que tem O teu sistema O seu Mulher da palavra Mente revelada Você tem essa postura Até de ensinar pro outro Olha, isso aí Eu gosto Fazer muito pro coração Se eu ensurdeço os meus ouvidos Vem falar coisa que não me interessa Eu saio pela direita Isso Ah, me deixou no vácuo Vou deixar no vácuo Porque você não vai me acrescentar E você sabe que Em algum momento A gente precisa De um posicionamento Bem mais assertivo É, verdade Bem mais assertivo Porque assim A gente tem uma mania Eu acho tão engraçado isso A gente tem uma mania De É Desenvolver Uma justificativa Né Ao invés de sermos Mais assertivos Digamos Vou dar um exemplo É Não poderei ir Obrigada Ponto Acabou Não A gente tem que dizer Não poderei ir Porque era uma vez Uma vaca vitória Era lá De conta Quer dizer Isso É A nossa A nossa A nossa A nossa A dificuldade Da gente Entender o seguinte Que que é que o outro precisa É só daquilo E ponto É É só daquela situação E ponto Nós às vezes alimentamos Essa fofoga Porque a gente fica falando Tanta coisa É porque eu não vou nisso Porque eu tenho dentista E depois na hora Fulano sei o que Dá margem Para muitas outras Frentes E coisas E tal É claro Eu não estou dizendo aqui A minha palavra Não é ovacionando A grosseria Não é nada disso Eu não estou falando aqui E você tem a mente de Cristo Você entende Não é a questão Da grosseria Porque tem coisas Que a gente fica Tão numa 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 Obrigação De justificar Quanto não Quando não precisa Isso dá margem Para muita conversa Muita coisa E tem que lembrar Que você é uma pessoa adulta Olha que dica boa E apesar que você é uma pessoa adulta Responsável Para a questão de inadequação Quando a gente já conversou aqui A gente se sente inadequado Para tudo Você tem que dar resposta Para tudo O que é isso? A gente não tem que dar resposta E lembrar que o senhor fala Que quando você calunia o irmão Ele vai destruir O calunia a dor É igual aquele que mata Que faz isso Faz aquilo É comparado Sete coisas Não é uma coisa simples E a outra O que semeia contenda Entre os irmãos Não tem Esses sete coisas E a última O senhor abome Aquele que semeia contenda Entre os irmãos Uau E quantas vezes a gente vê Que você faz um estrago tão grande A pessoa se afasta da igreja Se afasta do convívio Não quer mais Nem saber de igreja depois Por quê? A vontade de falar para mim Pastor eu amo a igreja Eu amo a senhora Mas não dá mais Entendeu? Porque fulano e fulano Eu não consigo olhar Porque perde o foco Agora você vê, né? Aí tem gente que chega comigo Que fala assim Ah, eu me desviei de Jesus Não, querido De Jesus você não está desviado Eu sempre lembro isso que você fala Foram das pessoas Você está fugindo das pessoas Não aguenta É, é Nunca é por causa do senhor É, pelo senhor não Ninguém está desviado Porque ele é maravilhoso Ele não tem amor Ele é o próprio amor As pessoas se desviam De comunidades e de grupos Que são mostis Enfim E é tão triste Que você vê que a pessoa perde a oportunidade De estar com aquele irmão Fazendo aquele irmão crescer De Deus estar desenvolvendo habilidades novas Está trazendo coisas novas Simplesmente porque não consegue olhar para o outro Isso é muito triste Não tem que cair a ficha Não tem Tem que cair a ficha Não tem mais tempo para essa ficha ficar rolando Estamos sem tempo Estamos sem tempo E aí fica religioso Faz tantas outras coisas Faz tudo direitinho Mas está lá Primeiro a pessoa levantar E às vezes é um falso Não é nem verdadeiro Mas amigosa Se você não é fofoqueiro O fofoqueiro não vai vir para cima de você não Você não dá trela para ele Ah, ele não gosta Não deu ibope Não dá trela para ele Ele gosta de Ele gosta de quem dá trela Dá ibope Dá ibope Alimenta, aumenta Aí ele gosta Aí tem todo um processo No Espaço Feminino no Conversa de Mulher Existem fatos que marcam a vida da gente E aí a gente quer dividir com você Ai, essa semana passada e hoje também O senhor está me marcando assim Para falar sobre milagre Então eu quero que Eu quero primeiro entender com você E o que eu tenho aprendido Vou passar para você O que é milagre Milagre é assim É justamente quando prevalece o impossível Quando tudo mais Não deu mais certo Até humanamente falando Médicos Seja lá a situação que for Porque a palavra de Deus fala assim Ah, caso alguma coisa Demisadamente difícil para mim Não é só no caso de Abraão e de Sara É no teu caso É no teu caso É no meu caso Eu acho que a gente hoje em dia Não acredita mais em milagres A gente sempre quer dar um jeitinho de cá Um jeitinho de lá Quer fazer Usar nossos próprios esforços Quer dar um jeitinho Então eu convido você A crer novamente em milagres Porque o nosso Deus É o Deus de ontem De hoje E eternamente Então semana passada A minha cunhada Eu tenho falado muito aqui Da minha família Que nós temos cada vez mais nos unidos Ela passou por uma cirurgia De sete horas Da coluna E ela botou dezesseis pinos E quando acabou a cirurgia Ela simplesmente ficou Oito minutos fora do ar Tentaram parar a cardíaca séria Tentaram fazer de tudo Ressuscitar E no último momento Voltou ela E o médico falou assim Olha, vamos ter sequelas Vamos esperar amanhã E ela foi para o CTI Ficou lá Chegou de manhã Ela já estava querendo comer Ela já estava querendo conversar Sem nenhuma sequela É aquela coisa Milagre para mim É aquela situação Que o pessoal fala assim Meu Deus Eu quero convidar você A crer de novo em milagres Não é? Mas crê mesmo Exerça sua fé nessa hora Aí o que Deus vai fazer Amém E ser com Ele Mas creia que Deus vai abrir E eu estive com ela Sabe? Passei o sábado inteiro Com ela lá na Casa Saúde São José E ela estava lá muito bem Toda hora que eu estava lá Vinha alguém e perguntava assim E ela? A senhora está com dor? Está com alguma dor? Eu já não aguentava mais Que a pessoa perguntasse isso E a Nilma também não Não, não estou com dor Não, eu estou muito bem E olha Eu louvo a Deus Porque toda essa trajetória Agora essa semana Ela está internada ainda Mas é para cuidados Necessários que ela precisa E hoje Justamente quando o Face Lembra coisas antigas Assim que nós fizemos Uma amiga minha Sônia Sônia Cardoso Rodrigues Ela hoje Nasceu de novo Por quê? Porque também passou Por uma cirurgia Que precisava botar Uma válvula aqui Muito séria E ela estava hoje Agradecendo ao Senhor Por um ano De uma nova vida dela Pastorinha conhece ela Bastante A Sônia E eu louvo a Deus Porque isso foi milagre também Milagre Ela está ali Nasceu de novo A minha cunhada também Agora tem uma nova data De nascimento E o Senhor tem sempre O novo para nós Então eu te convido hoje Para você crer no milagre Novamente Que o nosso Deus É um Deus de milagres Então espera um pouquinho Que a gente volta já já Para o nosso break Amém No Conversa de Mulher de hoje Cuidado com as sutis armadilhas Das fofocas Agora A situação Agora olha Uma coisa que a gente Quer que você perceba É que Quando aqui É colocado Que a fofoca Ela tem Uma sutil armadilha Para você É que Isso É para você Se dar conta Sabe É para você Poder entender Aquilo que Pedro Coloca Que Satanás É como um leão E no texto original Quando Pedro fala ali Na sua primeira carta Que ele é como leão E fica andando ao De redor Porque ao redor Estão os anjos do Senhor É verdade Redor é mais perto De redor é um pouco mais afastado E ao de redor Esse leão Ele não fica procurando E está o tempo todo ao redor E amiga Essa palavra Como um leão Ele não é o leão O leão é o leão Da tribo de Judá Jesus É como um leão Ele se faz de forte Ele se faz Para te amedrontar Ele quer que a gente Fique com medo O alimento dele É o medo Então em Jesus A gente pode Nossa Eu já passei Por calúnia Difamação E o inimigo Ele foi derrotado Em nome de Jesus Aleluia Que eu de pé Para a honra e glória Aleluia Verdade Amiga Aleluia Não adianta Que ninguém vai pedir Porque quem vai pedir O agir do Senhor Aleluia A gente lê O que impedirá Aleluia Deus adianta Não adianta O maior que está em nós Aleluia Agora É assim Uma vez Eu também fui vítima De fofoca Como cada uma de nós Aqui já foi Como você já deve ter sido Agora O Senhor me disse Uma palavra preciosíssima Eu cheguei em casa Arrasada Arrasada E me sentei E disse Jesus e agora Sabe o que Ele me disse? Não preocupa Porque eu é que te justifico Aleluia Que palavra Que palavra Descanso Que foi descanso Usa a palavra do Senhor Para trazer descanso Para você Você E é tão bonitinho Às vezes a pessoa Está envolvida Nessa trama Da fofoca Mas fala para o Senhor Senhor Eu não quero isso Eu não estou conseguindo Sair disso Eu estou sendo Esse agente de fofoca Mas eu não quero mais Que isso faça parte Da minha vida Eu quero ser Verdadeiramente A sua imagem Tem jeito Tem jeito Aleluia Sabe Mas é você Abrir o seu coração Para o Senhor E o Senhor Vai começar Os fofoqueiros Que vão ouvir De plantão O Senhor vai começar A fazer Vai 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 O Senhor vai tirando Daqui a pouco Você vê Que você é verdadeiramente Aquela mulher leal Ao Senhor A amizade A tudo que for Mas você tem que E sabe o que eu penso E sabe esses fofoqueiros Às vezes Eles Eles não vão se tornar Libertos Libertos Porque você foi Também liberto Amém A liberdade Vai começar a influenciar Amém Exatamente Os outros Não precisa às vezes Nem dispersar Eles vão Se Amém Vão se agregar Agregando É E se unindo Pela liberdade Pela Comunhão De novo Nossa Isso é o máximo Olha eu passei uma vez Por uma situação Dessa coisa de calúnia Um executivo que eu atendia Teve uma situação com ele E nessa situação Associaram a minha pessoa Por ser secretária direto A ele E eu falei Senhor Tu sabe que eu não tenho Nada a ver com isso Que eu não sei nada Do que esse cara faz Então Senhor Eu estou nas tuas mãos E aí eu comecei a orar O Senhor me deu a direção Vai ao presidente Eu fui ao presidente da empresa E falei Olha fulano fez isso Isso e isso Eu não sou conivente com isso Eu não conheço nada Mas o Senhor conhece a minha conduta Tantos anos da empresa Eu conheço o Senhor Há tantos anos O Senhor Só a maneira de lidar Com os funcionários Então eu vim aqui dizer Que eu não tenho nada a ver com isso Sabe o que o Senhor me fez? Me tirou de um lugar Me colocou num lugar muito melhor Numa área muito melhor Aonde eu trabalhei Anos e anos Super bem Amiga Sabe o que eu aprendo Tudo que você está falando? Vai ao presidente É Verdade É Vai ao presidente Vai ao dono de tudo Fala com o Senhor Fala com ele Que ele faz a obra Nós temos liberdade Para nos aproximar Não é essa a carta de Hebreus? É o perfeito Liberdade Aproximar Do trono da graça Aleluia Vamos Se aproxime com ousadia Com Com Total Liberdade De se aproximar Diante do trono da graça E falar com o rei dos reis Com o teu pai Verdade Agora É muito legal Você imaginar Que tudo isso é um milagre E a pastora Gisela Falou de milagre Milagre Não precisa ser explicado Tem que ser vivido Verdade Verdade Vive teu milagre Amém Vamos aos nossos versículos Porque somos mulheres da palavra Pastora Gisela E mulheres da palavra Vamos ler Mateus 12, 36, 37 Eu afirmo a vocês Que no dia do juízo Cada pessoa vai prestar contas De toda palavra inútil Que falou Misericórdia Porque suas palavras Vão servir para julgar Se você é inocente Ou culpado Então cuidado com o que você fala O ser humano Ele tem uma facilidade Para aumentar um pouquinho Você fala uma coisa Mas é mesmo Sabia que eu sei isso E vê Será que não percebe Que está machucando Que está Criando ali Uma coisa do inferno Uma trama Esse texto Inclusive Ele numa outra versão Ele fala assim Que por suas palavras Você vai ser Julgado E por suas palavras Você vai ser justificado Então olha só O quanto suas próprias palavras Te justificam Mas também te condenam E te condenam Verdade É muito sério É hora da gente A Bíblia explica tudo Ensina tudo É hora da gente colocar Benção nos nossos lábios Pastora Márcia É isso? Vamos Pois quem quer amar a vida E ver os dias bons Refreia a sua língua do mal E os seus lábios não falem Engano 1 Pedro 3,10 Refreia a sua língua Fecha essa boca Isso Abre só se for falar Uma coisa linda Maravilhosa Abre só se for falar Fluindo O aroma maravilhoso Aí sim, manda ver Perfeito Joyce Bernardo Vamos lá Suplico-vos Queridos irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que concordeis uns com os outros No que falam Afim de que não haja Entre vós divisões Antes Sejais totalmente unidos Sobre uma mesma disposição mental E no mesmo parecer 1 Coríntios 1,10 Mesma disposição mental Mente de Cristo Neide Pires Vamos lá Levítico 19,16a Não andarás com o mexeriqueiro Entre o teu povo Simples assim Uau Assertivo dessa maneira Assertivo dessa maneira Isso é sério Não, sabe Eu acho lindo Essa coisa que a gente A simplicidade de Jesus Choca a gente Choca a gente Choca Porque a gente quer dar Uma justificativa Quer falar Quer ir ali Quer ir lá E Jesus é Simples, certo E calma E calma E tranquilo Apenas de mim Eu sou manso e humilde Pronto E você vai encontrar descanso Acabou a conversa Sim, sim, não, não Passa de desprecedência maligna Sim, sim, não, não Passa de desprecedência maligna Não precisa Era uma vez Uma vaca vitória Não precisa nada disso Olha Vai direto ao foco Não tem que justificar Não justifica É assim, pronto Vamos lá E vamos viver a vida Segue a vida Confia no Senhor Segue a vida Segue a vida É muito simples Muito simples Eu acho que a fofoca É essa complicação humana, né Eu acho que na verdade A fofoca é uma fome Que a pessoa tem E se ela não se alimenta de Deus Não enche de Deus Ela vai querer se alimentar De alguma coisa Doeu dela, né Porque na hora que eu falo mal de você Eu devo ser assim Uma sumidade Vamos acabar com a rádio tamanco Com a rádio corredor Com o titi-ti Isso aí O trabalho dela era rádio tamanco O trabalho dela era rádio tamanco Ah, tá Mas que eu esqueci o alvo Fofoca, vi Eu conheci como rádio Como é que eu te falei? Rádio corredor Rádio patroa Rádio patroa Agora, esse ponto que você colocou aí É muito relevante, né A questão do fofoqueiro O olhar É Pra si Porque quando eu falo algo de você Acrescento algo que não é Que não é nada bom É porque eu tô me achando assim Olha O Mar, tava maravilhosa Também tem um tipo de inveja Do pacote Amiga E tem inveja aí também no meio Tem É todo carregado de inveja Nossa, eu acho que é E como é que eu vejo? Como é que eu me sinto? Ou como é que deve sentir essas pessoas Quando vem o dano que causa na vida do outro Nem enxerga Será que não enxerga? Se a mente vai cauterizada pelo pecado mesmo Nem enxerga Porque a gente já ouve histórias assim De jovens, até de mulheres Chegar ao ponto da coisa ser tão séria De se tirar a vida A própria vida Por causa de fofoca É Porque a coisa tomou uma proporção Tanto que ficou com vergonha E isso é muito comum A gente vai falar em escola Adolescente Que cria uma história e tal E jovens tiram a vida E a consequência disso Tem um cara que chegou na porta da igreja Tava acabando o culto já E chegou pra uma mãe da nossa igreja Que gosta, graças a Deus A gente tem um relacionamento Até muito profundo Fora, assim, amiga E ele falou algo de mim Mas era tão absurdo Uma coisa que você não podia nem conceber Ela falou Olhou pra ele assim Que isso? Até se fosse verdade Ela continua sendo minha paixona Do mesmo jeito Você tá em dúvida Se isso é verdade ou não? Vai lá Ela tá lá Tá vendo ela lá? Vai lá falar com ela Ficou roxo É Não, mas chegaram comigo já Eu cheguei A pessoa disse assim Márcia Olha Falaram da pastora Gisela Isso, isso, isso Eu falei Para agora aqui Se falou dela O que não vai falar de todos nós É isso aí Ficava com isso agora Vamos cortar agora Pela raiz Arrancamos logo pela raiz Acabou a conversa E a pastora corta mesmo A situação é assim Ela cortou mesmo e pronto Acabou Acabou Não deu mais margem pra nada Não teve papo Agora é assim Como você tá falando Tira a margem mesmo Não é a pastora Márcia? Neide Pastora Gisela Tira a margem Arranca pela raiz Leva com tudo E a gente vai Pro intervalo assim Arrancando pela raiz E vivendo a liberdade Assim como são as pessoas São as criaturas Estávamos comentando Que assim como são as pessoas São as criaturas Já está dito lá nos umbrais do Pinel Porque, olha Muita calma nessa hora Pensa direitinho Em tudo que foi colocado aqui Agora, em nenhum momento O dedo aqui está em riste Colocando aí a acusação sobre você A gente está entendendo Que esse é um movimento De despertamento De acordar De se dar conta E a gente quer dividir com você Porque às vezes Muitas vezes Às vezes Muitas vezes é ótimo Mas às vezes Nós mesmas somos Envolvidas em algumas coisas Que a gente tem que dar um Opa, para Um acorde aí Pra Despertamento Pra você que está fazendo aniversário Hoje está com a gente Felicidades O texto foi motivo da nossa oração E está no vídeo O seu presente O que receio e o que quero evitar É que assim como a serpente enganou Eva Com a astúcia A mente de vocês Seja corrompida e se desvie Da sua sincera e pura devoção a Cristo Segunda Coríntios capítulo 11 O versículo 3 Mas você está esclarecido Cheio do discernimento Do próprio Espírito de Deus Para ter Tudo o que você precisa Todo o entendimento Todo o esclarecimento Amém Tudo o que você precisa Para saber que É laço Então chuta Chuta Agora meninas Muito obrigada Pela companhia de vocês Obrigada Muito bom A gente agradece Sempre muito bom né Sempre aprendemos E como é que estamos de maratona Vamos falar de maratona Pastora Márcia Pastora de Tela Diventa em Poupa Vai pastora Hoje ela é uma que age Gente já o senhor nos deu o brado de vitória Já tem o brado da maratona E como é que é E como é que é Pastora Mulheres prontas para reinar Você está pronta Você está pronta Eu estou pronta Para reinar Você está pronta Eu estou pronta Estamos prontas Para reinar De novo Você está pronta Eu estou pronta Estamos prontas Para reinar Dia 19 de março Às 9 horas da manhã Até às 18 horas Isso 19 de março É Eu estava olhando no Facebook A pessoa disse assim Ih, perdi Falou 19 de março É desse ano 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 Pastora A gente está lá Faça a sua inscrição Essa inscrição É para o efeito do almoço Que a gente vai fazer De quantidade Então se você não puder Fazer a inscrição Vá do mesmo jeito Que será mesmo A entrada é franca É só um cuidado Que a gente quer Receber você bem Com uma comida bem gostosa Então de novo O endereço Rua Dom Pedrito 53 Campo Grande Na rua da Regional Falou Rua da Regional Você encontra E as preletoras Estão aqui Uhul Espaço Beijo no coração Obrigado por todos aqui O apoio foi maravilhoso E olha É muito importante Uma coisa Você não pode esquecer De ir para a igreja Beijo no coração Fica com Jesus Beijo no coração Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim